Grande Biblioteca Derrotaremos ele com conhecimento Ah não, eu lembro de você Eu não gosto de você Dá licença Hã? Eu sabia Eww Tô com medo de ir ali agora Aquele momento que você olha pra trás E tem uma gosma branca atrás de você Isso é o que ela disse Eu não vou ali não Eu não vou porque eu tenho medo Que cuspiu isso Eu tenho medo Quase que ele toma um solete É bonito hein É bonito Cara, chato pra cara que ele tem né mano Eu desperdi de tempo velho Eu to meio que farasque errado Eu morri Nossa mano Que negócio chato Meu Deus do céu velho Aquele cara de novo não meu parceiro Eu não aguento mais Tô no meu limite Ah velho Você Você é incrível Você é incrível Você meu amigo Você realmente é a criatura mais incrível deste universo de Dark Souls Aqui que você morre Aqui que você morre mano Mano, vocês podem parar de jogar magia aí Faz favor Ah essa magia Meu amigo Essa magia dava insta-crime velho Não Calma aí, calma aí Calma aí Desgraçado, desgraçado Filho da puta Filho da puta Filho da puta Olha só Venham Venham Aqui vem Aquicraçam Tem escada Pra que escada E vai vir outro aqui Mais trás Obrigado galera por me mandar os bichinhos pra mim Beleza Beleza Oba, oba Falou, rapaz Não, amigo Ele se foi Ah, não, é... Ih, esses caras roubadão Esses caras roubadão é foda Nossa, junta, junta Ih, chegou o cara do Bloodborne aqui O Zorro, na verdade Nossa É 3 contato aí, meu parceiro Cajado de cristal de sábio Ah, ok Ah, o cara aí, o cara aí, mano Puto um tanto anjo obeso, né, velho Lógico Pra ajudar o cara tem que ter um anjo obeso Ah, ok E aí O que tal a gente se livrar do anjo mesmo? O que tal a gente se livrar do anjo mesmo? O que tal a gente se livrar do anjo mesmo? Junta, junta, junta! Otário, otário, otário! Vem encher o meu saco não, certo? Caramba, maluco! Nossa, tem muito negócio de pegar cover aqui, porque os bichos estão todos escondidos. Nossa! Um momento, amigo. O velho joguinho das barricadas, hein? Sou perito nisso. Ah não! Calma! Cadê meu... Não, a magia errada, a magia errada, meu querido. Beleza, a magia não deu dano nenhum. Caraca! Caraca! Isso guarda muita alma, mano! Tá doido, cara! Muita alma, velho! Sim, eu... Google... Sam, bro, rodou, velho. Vem comigo, mano! Vem comigo, mano! Nossa, meu parceiro! Eu nem que o cara é muito melhor que eu aqui, velho. Como todo mundo que joga isso aqui. Boa, mano! Nossa, morrer com 200 mil almas vai ser triste, hein, velho. Eu só queria uma bonfire, né, velho. Fiz todo esse caminho e não tem uma fucking bonfire, velho. Ah, acho que aqui é bonfire. Aí o cara... Ó, esse é firmeza, hein, mano. Pô, aqui é bonfire, certeza. Aí o cara saiu pra poder usar bonfire antes de... de ir pro boss. Caraca, esse cara é meu herói, velho. Opa! Algo me disse que tem um boss aqui na frente. Boa tarde, família. Sim sou eu. Joga lança já, velho, deixa eu falar não, velho. Sem tempo pra conversa. Vem pro pão então, se é bom. Vem pro pão então, se é bom. Ah, você tem o poder dos jumpers então, é isso. Ai! Caralho, meu parceiro. Ó, beleza você, hein. Nossa! Tô dando fora daqui pra ganhar meu irmão! Ele vai aparecer atrás de mim. Maldito! Personagem de anime do caramba. Caraca, esse bricho, meu parceiro. Sumiu. Beleza. Ah, beleza, meu parceiro. Ah, beleza, meu parceiro. Caraca, esse escudo aqui. Salva vidas, meu amigo. Não esperava pelo meu escudo, não é, rapaz? Espera aí, deixa eu cantar a lâmina... Não! Tocou a magia sem querer, velho. Não esperava pelo meu escudo, não é, rapaz? Nossa! Caraca, tô jogando fino, hein, velho. Queria falar, não. Agora não foi possível colocar o fantasma? Já tô dentro do boss, velho. Caralho, nem vi, velho. Assemble. Não! Ah, velho, aí brincou comigo, né? Porra, eu nem cheguei, velho. Eu nem cheguei, cara. O cara tá matando o boss do cara aí, velho. É esse golpe aí que me matou, velho. Uuuuui, papai! Esse skill machuca... Tudo machuca, velho. Olé! 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 Ai, olé não! Olé não, olé não! Matem a criatura! Levantem seus escudos, homens. Cuidado, cuidado com o jumper, o jumper, o jumper está agindo. Tomou. Teleportou, tomou. Teleportou, tomou. Tomou. E aí, vai fazer o quê, maluco? Vai fazer o quê, maluco? Tá me tirando? Ah, rapaz. Vem você aí em cima também, vacilão. Oh... Querido irmão. Eu estou no caminho. Brasileiro... Um esmeralho do Lothric, um princesa... Volte se puder. ... E aí, é nosso curto. Ele não usa magia, ele te... ...te dá conselho para você levantar. Ah, vai ficar de mochilinha? É só puxar o cara velho. Eu nunca morrer nesse jogo, você acha que vão me rabo? Respeito a minha história, nunca morri nesse jogo O jogo mais fácil do jogo da minha vida Pode vir cara, também sei acender minha arma Tá tudo tranquilo Cadê? Espera, espera Vamos homens Nossa, nossa Bate no Bate na criança Bate na criança Não Caramba Um dos nossos irmãos morreu Caiu, caiu, caiu Acerto o outro, acerto o jovem Acerto o jovem Mais uma vez não, mano Caiu, caiu, caiu mais jovem Caiu mais jovem, caiu mais jovem Só falta o idoso Levanta ai, levanta ai, se você é bom, levanta ai Levanta ai É rapaz Ah Rapaz, ai Cadê o desafio, mano? Não tem desafio, velho Sunbros unidos jamais serão vencidos, cara Ô mano Caraca Quem é o primeiro corn aqui, deixa eu ver Santo Alden, da Catedral das Profundezas Meu querido, é o seguinte Senta ai nessa merda Ah, beleza, achei que ia estar literalmente o cara sentado aqui Veio um pedaço de bosta aqui Ó, da hora, hein Todo esse trabalho que eu tive pra nada Veio um pedaço de bosta, não veio o cara Tá lá A Firekeeper está se aproximando da fogueira Vamos falar com ela, e agora? É verdade, mais ou menos né O que sobrou deles Obrigado né velho, é o meu nariz O maior de todos Tá, ainda que eu mate ela E agora? Ajoelhar Ah, eu queria que a galera estivesse no trono, cara Isso é muito legal, essa cena Assim não tem, acho que o peso dramático que teria Acabou as armas de boss Tch 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 Se você estiver escurecendo depois da última cutscene Tu não aperta nenhum dos botões de ataque Ok Tô nem com a mão em cima dos controles, tô só segurando ele Não sei se a última cutscene é essa aqui que você está se formando ou depois de algum boss Meu cabelo Meu cabelo velho Vai queimar meu cabelo Não sei se tem boss Não sei se tem boss Vem então Vem então, vem então se você é bom É só isso rapaz Eu sou treinado nas artes desse jogo Eu sou treinado nas artes desse jogo Não pode me tocar É só isso É só isso? Tente de novo Eu ainda não tomei um hit de você Boss final, uma obra Caraca, bicho piruleta Bicho piruleta Joga então se você é bom Ih, não gostei disso não hein Não gostei disso não o que você fez aí velho Cheiro de insta-kill se você me acertar Mas você não vai me acertar, porque mano Se eu não morrer nenhuma vez que a gente irá apanhar pra você né velho Oh mano, respeita a minha história velho Ah que legal, você voltou Ah que legal, você voltou Você não vai me tocar cara, já falei Desista Ih caralho, ih caralho Nossa, nossa Ah caralho Peço perdão Ah não vale né meu, o cara tem duas vidas Eu não tenho duas vidas, por que que eu não tenho Vai chutar a mãe, hein maluco Gostei do combo dele, foda Ah, ainda bem que eu bloqueei velho Que isso ia machucar Morra criatura Caca, foi fina essa luta hein Foi, ó Essa luta foi ó Finíssima Finíssima meus amigos Cara, eu adorei esse cenário mano Eu quero um wallpaper dessa merda agora Invoca Você é louco se ela vier se ajudar na bossfight né? Hahaha Hahahaha Olha os olhos dela, dá pra ver agora Mais ou menos Eu acho que é o olho dele Ah não, não acho que não é não Caralho Cara, é bonfire grande da poa mano Ih, meus cabelos ta na frente da cutscene velho É, não passei de primeira solando né, mas eu não gosto de jogar sozinho Acho mais legal a batalha em conjunto Que aí eu me sinto no RPG de verdade Esse mundo já é muito solitário pra você jogar sozinho Mano, eu não tô fazendo nada O controle tá aqui Eu não tô fazendo nada Se apertar alguma coisa Aí não sou eu Eu tô só segurando o controle A parte de baixo aqui The first flame quickly fades Darkness will shortly settle But one day Tiny flames will dance across the darkness Like embers linked by Lord's Path Algo me diz que eu consigo me controlar Tá apagando Ah, por isso dá pra atacar ela Enquanto ela tá segurando a parada, né? Eu vou acordar no hospital Tava em coma todo esse tempo, tá ligado? Sonhando com o Dark Souls O fim do jogo, olha lá Caraca, eu era em Dark Souls 3, mano Tô muito orgulhoso de mim, mano Tô muito orgulhoso de mim, mano De clérigo Todo mundo falou que eu não ia conseguir, mano Todo mundo desmereceu minha classe, mano Todo mundo desmereceu meu clérigo, mano Todo mundo, mano Todo mundo Ninguém Ninguém apoiou minha decisão, velho Ninguém apoiou minha decisão, cara Ninguém E agora estou aqui Vendo os créditos desta merda Fiquei carregado Ô, mano Os caras falam que eu sou carregado Eu bati pra caramba nos bosses Que vem de vários ataques, velho Ô, mano Pelo amor de Deus, velho Farmei pra caramba Eu fiquei forte no bagulho Peguei magia bolada Esse cara não me respeita, velho Caramba E obviamente de prima, né, velho O boss final provou Que eu matei todos os bosses Nesse jogo de prima Muito fácil Eu não sei como é que as pessoas morrem nesse jogo Enfim Eu vou fazer DLCs ainda Mas considerações finais Até aqui Do jogo Cara Nossa, a música é muito alta Acho que não vai dar pra fazer As coisas oficinais que não Então Vamos lá Cara Assim Gostei bastante Eu joguei, como eu disse Só o comecinho do 1 Joguei até Blight Town Mais ou menos E aí Depois o meu Xbox foi roubado Então eu não consegui continuar jogando E não comprei pro PC depois disso O 2 Joguei Achei ok Muita gente reclama do 2 Mas achei ok Nada A reclamar Nem falar Puta jogão Mas eu gosto das batalhas de boss Mesmo assim O 3 Vou falar pra vocês Que É um puta jogo Real, mano Eu nunca tinha feito Um personagem tão sério Dark Souls Igual eu fiz no 3 Eu vou ter Com certeza Vou fazer um do 1 e do 2 E Provavelmente vou fazer um cleric também Vou avaliar Se vale a pena Se não faço um piromancer Que também é legal Ou um mago De outras magias mesmo Que também é legal Que eu gosto de classe mágica Mas é isso aí Dark Souls 3 É o que eu digo em todo Dark Souls A sensação de você enfrentar um boss E ganhar Mesmo que não seja sozinho Porque como eu disse Eu sei que tem gente que gosta De enfrentar o boss sozinho Porque é um desafio E realmente Superar o desafio sozinho É Nossa É muito satisfatório Mas assim Eu sei que o jogo passa raiva Mas além de tudo É importante jogar Para se divertir E A maneira que eu me divirto É jogando em grupo Eu não ligo Se alguém depois for falar Ai você jogou o jogo inteiro Com co-op Porque é o jeito que eu me divirto Então Não faço questão de solar os boss Realmente Se tiver que solar Eu solo Se não tiver jeito Se não tiver que invocar Eu tento solar Eu dou o meu melhor Mas o jeito que eu me divirto É matando em co-op Então Espero que vocês entendam Afinal Se eu não tiver me divertindo Não tem porque estar jogando o jogo E Meu Adorei as batalhas de boss Como eu disse Abyss Watchers Continuando o meu top 1 Pela Trilha sonora Que eu sou muito fã de trilha sonora E agora direto Eu estou escutando a trilha sonora Da Abyss Watchers Porque a cantoria é maravilhosa Cantoria dos créditos também Estava muito boa Eu só pulei porque estava muito alto E não dava para falar lá Se não falava lá mesmo Nemeles King Também sensacional Puta boss de design da hora Adorei o cenário Nas nuvens Coluna Raio para todo lado Maravilhoso Meu amigo Mas é isso cara Vale muito a pena Se você tiver saco E perseverança Principalmente Para ir desse jogo Do começo ao fim Realmente Vale a pena Dark Souls 3 Não Não tenho Nenhuma crítica séria Assim Crítica séria tem Na verdade É o mesmo problema Dos outros jogos Do Dark Souls 1 e do 2 Sidequest É inexistente Na sua tela Você tem que Ir atrás de tudo Você pode dar sorte E acabar resolvendo Sem querer A mesma sidequest Com certeza Ou você pode Ir numa wikipedia E descobrir como você faz Sidequest de todo mundo Antes que dê merda Porque por exemplo Eu não consegui terminar Sidequest de um monte De personagem aqui Consegui terminar De cebolão O que eu fiquei feliz De conseguir fazer Que é um personagem Legal pra mim Mas o resto Simplesmente Sumiu do radar Então eu não sei Onde o personagem está Simplesmente desapareceu Eu li o guia inteiro Da quest E não acho personagem Então Não consegui É paciência Então sidequest Se você não pesquisar Com certeza Você vai acabar perdendo uma Se você não for Atrás de cada detalhezinho Do mapa Que é bem difícil Na primeira vez Que você está jogando Mas não é impossível Então se você tiver Saga para explorar Cada centímetro do mapa Antes de você ir pro próximo Talvez você consiga fazer A sidequest certinha Que é coisa que eu não fiz Obviamente O que mais? O problema das arminhas Que não atravessa a parede Mas dos inimigos atravessam Como sempre Também tem desde o 1 Esse problema Magia que atravessa também Já passei por umas aqui Vocês viram Não sei se vai estar no vídeo Mas Passei por algumas magias Que atravessaram o cenário inteiro Para chegar em mim Isso é uma merda Mas no geral É um excelente jogo Como eu disse Eu vou fazer as DLCs ainda Com esse mesmo personagem Talvez depois eu faça No New Game Plus também Com as magias novas Estou pensando Mas é isso Então Para a galera que está assistindo Pelo YouTube Que depois vai pelo YouTube Obviamente Fico com vocês por aqui Então até a próxima Um abraço E até as DLCs Falou